Paredes foi o primeiro município do país a completar a rede de espaços do cidadão. Joaquim Pedro Cardoso da Costa, secretário de Estado para a Modernização Administrativa, visitou o concelho e inaugurou as quatro lojas de espaço do cidadão previstas para o município. Gandra, Baltar, Lordelo e Paredes foram as freguesias a receber estes quatro espaços que já estão em pleno funcionamento. Nós estamos, de facto, na linha da frente. Implementamos projetos de grande inovação e é por isso que recebemos a medalha de ouro da Modernização Administrativa há dois anos atrás e é por isso que hoje o secretário de Estado vem a Paredes, porque Paredes é o primeiro conselho em Portugal a ter todas as suas lojas do cidadão, ou espaços do cidadão, porque agora é assim que se chama, abertas e em funcionamento. E é mais um projeto concluído, é mais uma iniciativa que nós tínhamos agendado há muito tempo e, portanto, estamos ao nível do que melhor se faz no mundo. Pode haver quem faça igual, mas não há quem faça melhor. Prestar um atendimento digital assistido ao cidadão, disponibilizando vários serviços em Balcão Único, é o objetivo destes espaços. É um conceito em que temos os serviços do Estado, tradicionais, das finanças, da Associação Social, do Instituto de Emprego, dos registros ou outros, com os funcionários da Administração Pública Central, que estão reunidos no mesmo espaço. Aquilo que nós pretendemos é que a população do Conselho de Paredes tenha a vida facilitada, não necessite de se deslocar muito para tratar dos assuntos, que na verdade podia tratá-los através da internet em casa, mas para quem não tenha computador ou não saiba trabalhar com a internet, pode recorrer aos serviços dos espaços do cidadão nestas localidades e resolver quase todos os seus problemas e os seus assuntos com a Administração Pública. Muitos dos serviços públicos já estão digitalizados, estão no computador e podem ser atendidos assim. Portanto, nós estamos a descentralizar o atendimento, chegamos mais perto das pessoas, mais depressa. Também estamos a chegar às pessoas que têm mais dificuldades, ou não têm sequer conhecimentos, ou não têm capacidade ou possibilidade de tratar dos assuntos no computador. Portanto, este é um projeto de proximidade, de simplicidade e de inclusão. Permite que o conceito de loja de cidadão, que parecia quase exclusivo das grandes cidades aqui há uns anos atrás, cheguem a qualquer lado, como é o caso de Baltar, que é uma das nossas vilas. Já não falo de Lordeiro, porque já havia em Lordeiro um posto de atendimento à loja de cidadão, mas de facto democratizou o conceito, porque toda a gente tem que ter acesso à Administração Pública. Os espaços do cidadão são uma peça-chave do governo na estratégia para a modernização e simplificação administrativa. Até ao final deste ano, um princípio de 2016, está prevista a abertura de mil destes espaços de norte a sul do país.